Será realizada hoje a primeira audiência de instrução do caso da cantora gospel Sara Freitas que foi encontrada morta em um matagal em Diasdávila, região metropolitana de Salvador. Gabriel Nascimento tem as informações, as atualizações desse caso pra gente. Oi, Gabriel. Oi, Silvana. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, hoje, a partir das 9 horas da manhã, serão ouvidas as testemunhas de acusação. Essa audiência vai ser realizada por videoconferência. Já na próxima, marcada para o dia 16, será a vez das testemunhas de defesa desse caso que assombrou a todos nós. Os acusados, incluindo o ex-marido da vítima, Ederlan Santos Mariano, viraram réus nesse processo em dezembro do ano passado. Gideão Duarte, Vitor Gabriel e bispo Zadok também são investigados. Eles foram denunciados pelo crime de feminicídio cometido por motivo insignificante, cruel e sem possibilidade de defesa da vítima, além da ocultação do cadáver e da associação criminosa. Os quatro seguem presos preventivamente. Para essa próxima audiência, já marcada para o dia 16, como eu disse, além das testemunhas de defesa, também serão ouvidos os quatro envolvidos nesse crime bárbaro. A informação que nós temos sobre o final de semana é que dois irmãos de Gideão Duarte, um dos envolvidos, portanto, foram mortos na rua Itamaraju, no bairro Verdes Horizontes, em Camassari, na região metropolitana de Salvador. Esse caso está sendo investigado pela polícia civil e, até o momento, ninguém foi preso. As vítimas foram identificadas como Airani Duarte de Lima Reis, de 31 anos, e Edson Duarte de Lima, de 30. A polícia ainda não esclareceu a motivação desse crime, nem se ele tem relação com o fato do irmão estar envolvido no assassinato de Sara Freitas. A propósito, Sara Freitas, antes conhecida como Sara Mariano, teve esse nome, a abordagem modificada, após um pedido da família que quer desvincular a imagem da cantora gospel do marido tido como assassino. Com você, Silvana.